Separamos aqui outros eventos sociais comunitários aí do fim de semana, amanhã vai ter essa pastelada beneficente em prol do CVV, esse grupo assistencial de apoio, né? É o CVV aqui de Blumenau, né? Que vai receber a verba aqui dessa pastelada e amanhã na Amp, ó. Amanhã você pode ir lá comer um pastel das 10 da manhã às 3 da tarde. Outro evento que vai acontecer hoje aqui em Blumenau é a sétima macarronada do grupo de casais ali da Igreja do Caminho, que fica, né? A paróquia luterana de Blumenau lá na Velha. R$ 40,00 é hoje à noite, tem aqui os contatos, os sabores, né? Molhos especiais é hoje a partir das 6 e meia da noite. Agora, outro evento no fim de semana em Blumenau é ali no Victor Côndero, ó, em prol do Lions Internacional, grupo que também faz, né? Prestação de serviço solidária em Blumenau. É a 39ª feijoada do Lions Clube, R$ 50,00. Dá pra almoçar no local, tem drive-thru. É ali na sede, né? Na casa do Leão, amanhã a partir das 11 e meia da manhã. Um abraço aí pra todos do Lions Clube, Lions Clube Blumenau, Garcia, né? Mais um evento aqui que vai acontecer, ó, é amanhã na Itopava Norte, aqui em Blumenau, e é da escola Max Tavares do Amaral. Essa escola ali da Romário Badia tá completando 50 anos, 50 anos de história, e amanhã das 9 da manhã à 1 da tarde, várias atrações, né? A comunidade aí do Max Tavares, quem estudou daqui a pouco no Max Tavares, né? Passou por essa escola, pode ir lá prestigiar esse evento amanhã na Romário da Conceição Badia, 50 anos. Um abraço a todos, parabéns aí pela escola Max Tavares do Amaral.